Então faz isso, solta a moça, então faz isso, solta a moça Hoje tu chanta, chanta, hoje tu chanta garota Trava com a xera, trava, trava com essa, ah, ah, ah Trava com a porrada, tinha caído em cima do pau cachorro Trava com a porrada, tinha caído em cima do pau cachorro Trava com a porrada, tinha caído em cima do pau cachorro Aquela cena que tu tá ligado, não havia só falando de pai bruse Boca do cano na buzeta firme, boca do cano na buzeta firme Das novinha de quatorze, as de quinze já quer pirocada As de dezesseis hoje tá com bichada, dezessete tá fudendo As dezoito tá pronta pro baca, então vai, mulher, se liga, no pique tá gostosão Vai, tá com xera, cão, no peru do cafetão, pô, né Tá com xera, cão, no peru do cafetão 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 Piaga da vipi, toca aqui ela Toca, toca aqui ela Toca a putaria, toca a sacanagem Acessa lá então, tropa do gordão